E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor, e trago aqui para vocês mais questões comentadas para que você possa aprender ainda mais. Mas calma, antes de irmos para as questões, já gostaria de pedir para você já deixar o seu like, e se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações, para não perder nenhum vídeo. Lembrando também que você pode me seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba IgorGirioProf, onde lá você pode radiologar de pertinho conosco e também tirar ainda mais as suas dúvidas. Bom, recado dado, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, lembrando que vocês podem pausar o vídeo antes de me dizer qual é a resposta correta, tá? Bom, a primeira questão, ela diz o seguinte, Bom, temos aqui uma pergunta diretamente relacionada à anatomia humana, no que diz respeito aos acidentes ósseos. E aí, o processo coronóide, bem como o processo coracoide, ele faz parte aí de quais ossos, respectivamente? Letra A, B, C, D ou E? Qual resposta que você marcaria, ou qual resposta você marcou? Ora, se você marcou aí a letra D, una e escápula, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o processo coronóide, ele é um ponto anatômico, um acidente ósseo, em relação ao osso da una, e o processo coracoide, é um ponto anatômico em relação à escápula, que por sua vez, também é utilizado como marco topográfico para a radiografia de ombro, tanto com relação à exenção de rotina, como também outras. E aí, anotou isso aí direitinho? Eu espero que sim. Então, a resposta correta dessa primeira questão é a letra D, una e escápula. Tranquilo? Vamos, então, para a próxima questão. Bom, agora eu quero saber aí se você está afiado com relação aos ossos do carpo. Já sabemos que essa região possui oito ossos, mas se liga aqui nessa pergunta. E aí, quais são os ossos aqui em relação a essas alternativas que compõem aí a região de fileira distal em relação aos ossos do carpo? Letra A, B, C, D ou E? Qual resposta você marcou ou qual resposta você marcaria? Ora, se você marcou aí a letra A, onde tem amato, trapezoide, captato e trapezoide, a sua resposta está corretíssima. Afinal de contas, estes ossos, por sua vez, é o que fazem aí, tá certo? A formação da fileira distal. Para que você possa aprender ainda mais, a região do carpo é constituída por oito ossos. Quatro na fileira proximal, que são escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, e quatro na fileira distal, que são trapézio, trapezoide, captato e amato. Anotou aí? E eu espero que sim. Lembrando que caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu vou te responder. Vamos, então, para a próxima questão. Mais uma questão aqui de anatomia humana. E ela diz o seguinte. A fossa do olecranon é um acidente ósseo do ou da de qual osso? Letra A, extremidade distal da una. Letra B, extremidade distal do úmero. Letra C, cabeça umeral. Letra D, extremidade proximal da una. Ou letra E, extremidade proximal do úmero. E aí? Essa fossa do olecranon é basicamente um acidente ósseo de qual osso? Letra A, B, C, D ou E? Qual questão você marcou ou qual questão você marcaria? E aí? Ora, se você marcou aí a letra B, onde diz extremidade distal do úmero, a sua resposta está correta. Poxa, professor, mas eu aprendi que o olecranon é um ponto anatômico da una. Eu me confundi. É verdade? Calma. A pergunta fala sobre a fossa do olecranon e não sobre o olecranon, tá certo? O olecranon, o processo olecraniano, ele é sim um ponto, um acidente ósseo em relação à una, mas a sua fossa, por sua vez, é do úmero, tá certo? Então é muito importante você não confundir isto, tá certo? E aí? O que vocês acharam dessas questões? Vocês gostaram? Responde aqui pra mim nos comentários quantas questões vocês acertaram. E caso vocês tenham alguma dúvida, pergunta, curiosidade ou queira sugerir algum tema, deixa aí nos comentários que eu e a equipe do Rádio Lugando vai te responder também, tá bom? Lembrando, pessoal, que pra vocês se inscreverem no canal e ativar a notificação, porque tem vídeo novo toda terça e toda quinta e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Me siga também nas redes sociais, tanto no arroba Rádio Lugando, como também no arroba Igual Prof. Eu te aguardo lá. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri